Ah, peguei. Só isso? O que é isso, Fabiola? Ai, que mixo ali é essa? O que você tá fazendo? Não, olha só. Eu tô precisando fazer o cabelo, as unhas. Meu amor, você tá muito pobre hoje, hein? Eu tô muito pobre, esse aqui é o dinheiro do aluguel. Eu tô juntando ainda. Olha só, eu sou uma mulher cara e gostosa. Você sabe que eu tô fazendo o que eu posso. Eu não tenho como ficar pagando as suas coisas, unha, cabelo. Toda hora você quer fazer uma coisa diferente. Mas tem quanto homem por aí que tá querendo e podendo. Eu imagino que tenha, mas eu posso fazer isso, né, Fabiola? Ai, eu tô de saco cheio de pobreza, sabia? Eu não de saco cheio de pobreza, eu trabalho... Toma aqui, toma. Tá com a mixaria. Eu não quero mais saber de você, meu amor. Pobre, fedorento. Uma pessoa que trabalha o dia inteiro, segunda a sexta, te dá tudo que eu posso e que eu não posso e tá falando que não quer ficar comigo porque quer alguém com dinheiro. É isso. Blá, blá, blá. Ninguém vive mais de amorzinho, ilusão não, meu amor. Você tá vivendo um ano comigo assim. Achei que você ia conseguir empreender pra outras coisas. Mas eu vou, Fabiola. Só você continua um pobre. Eu vou, Fabiola. Ferrado. É questão de tempo. Eu não quero mais saber de você. Eu vou atrás de outro que me banque, que me dê tudo o que eu posso. Porque olha, olha pra mim, olha isso aqui. Isso tudo é dinheiro, meu amor. Dinheiro. Fabiola, Fabiola, vem cá, Fabiola. Ei, amor, ô. Ai, quem é você? Por que que você tá triste, meu bem? Ai, eu tô meio desesperada. O que que aconteceu, meu amor? Eu não aguento mais pobre que você. Por que você é pobre? Porque eu sou casada com o mecânico da piscina. Ei, vem cá. Preciso te falar que eu posso resolver os teus problemas. Ai, larga o meu cabelo que você vai embolar o meu cabelo. Não, não, amor. Preciso te falar que eu posso resolver os teus problemas. Pode resolver os meus problemas? Como assim? Eu sou um homem muito rico, sabia? Sim. É. Sim. Olha o meu carrão aqui, ó. Dá uma olhadinha aí. Esse carrão é seu? É, mulher. Você pode me dar joias? Joias, viagens, casas. Roupas? Roupas lindíssimas. Você pode me levar pro shopping pra eu escolher as melhores gripes? Quando você quiser. Ai. Ai, eu tô até passando mal. Posso te levar no salão de cabeleireiros pra você fazer o que você quiser. Ai. É. Ai, eu tirei a sorte grande hoje. Ai, obrigada, universo. Então tá. Olha só. Hum. Eu sou uma mulher cara, hein? Eu gosto de jantar em restaurantes maravilhosos, luxuosos. Dinheiro não é problema. Como eu te falei, eu sou um homem muito rico. Dinheiro que não acaba mais. Que lindo. É. Vamos dar uma voltinha? Ai, só se for agora. É? Vamos ver aqui. Ai, gente. Ele é um príncipe. Ele é um príncipe. Ai, gente. Vamos lá. Quão dar uma parede? O que é que foi, Fabio? Quem é esse? Ah, esse aqui é um rincão gostosão, lindo, que eu consegui agora. Não quer dizer que esse é seu novo namorado? É isso, tá me dizendo? Claro, meu amor! Fabio, olha só, presta atenção. O trabalho, eu sou uma pessoa honesta, a gente só precisa conversar. Esse dinheiro é pra gente pagar o aluguel, você tá pegando dinheiro que a gente não pode gastar. Mas olha só, eu posso trabalhar mais, talvez fazer hora extra, posso falar com o meu patrão. A gente dá um jeito, Fabio. Não, patrão, eu quero o patrão, eu sou o patrão. Fabio, não presta atenção. Tem algum tempo que eu tô querendo te falar isso. Eu quero te pedir um leitado. Eu tô vendo tudo de casamento, eu posso conseguir um anel caro pra você, mas eu preciso trabalhar. Eu só não tenho tanta facilidade igual ele tem, eu não tenho um carro bonito, mas eu te amo de verdade. Ai, não dá aqui mimimi de amorzinho, não. Eu quero ir pro shopping, comprar joias, roupas, cara. Mas a gente vai, Fabiola, eu só preciso... Eu só preciso de um dia só, eu tô gostando de fazer isso todo o tempo. Não, a gente não vai. A gente não vai. Porque você não tem dinheiro pra ir na feira. E eu vou pro shopping agora. Tchau, hein. Bora, gatão. Fabiola, é... Qualquer hora dessas eu venho aí, eu vou trocar o pneu. Vou deixar você trocar meu pneu, tá? Vai, vai. Fabiola, a gente... Fabiola. O que que eu tô fazendo? Eu trabalho, eu faço tudo pra ser melhor. Já voa! Você me trouxe pra você montar uma praça? Eu quero ir pro shopping. Aqui a gente vai se conhecer melhor, amor. Depois eu te levo no shopping. Como assim, não? Eu preciso comprar roupas. Mas você dá. Eu mereço. Vou. Fala pra mim que eu vou. Fala que você vai me levar. Vai, vai. Fala, fala pra mim, fala. Ai, vai ser um homem maravilhoso. Sabia, rico. Era tudo que eu queria. Agora nós vamos no shopping, né? Ah, que manhã dessas. Vai, era que você me deu. Agora eu vou. Bem, vamos. Vamos, claro que vamos. Bora, homem, vamos. Vamos, sim. Só tem o barco. Simbora. Espera aquele shopping bem caro. Você tem só lotes de preço, hein? Pega leve nos preços, hein? Nada, nada. Até aqui. E aí, tudo bem? Você voltou pra cá? E aí, tudo bem? Não é? Se me entregar? Você tá todo louco, cara? Tô todo louco? Eu vim te entregar. Ai, que idiota. Não é aqui que você mora? Não, seu idiota. Eu não moro aqui. Ah, sei lá. Que idiota. Olha só. Me leva no shopping agora que eu já tô nervosa. Bora. Pera aí, mo. Ô, ô, calma aí. No shopping, eu quero comprar roupas. Essas cartas, joias, fazendo os sinos e as minhas. A gente não vai pro shopping. Eu vim te entregar. Como assim a gente não vai pro shopping? Você é louco. Olha só. Não foi aqui que eu vim te pegar? Você me conheceu aqui. Não, eu te conheci aqui. Não, não. Então, eu estou lhe devolvendo aqui. Idiota. Presta atenção. Você não agiu conforme o seu interesse? Pode me dar licença de porro, que é pela verdade. Vamos. E aí, se forro, espalha. Ah, esse é o patrãozinho. É, eu tenho que saber quem é você. Patrãozinho. Que brincadeira ridícula essa, cara? É, é o dono do carro. É, vai licença de porro. Eu vou falar isso. Como assim? É, você tá louco. Quem é você? Ele é o dono do carro. É, seu dono é isso daqui. Minha casa tá aqui na frente. E ele é o meu motorista. E aqui? Vem aqui. Jota. Você não tinha, você me enganou. Ué, você agiu conforme o seu interesse. Você não agiu conforme o seu interesse. Eu agi conforme o meu interesse. E o meu interesse eu já conquistei. Agora, te devolvi, hein? Aqui. O meu interesse é muito gato. Dá licença, eu vou ter que ir para a faculdade. Sai. Caca de peço, garoto. Cão. Oxa, mas é oferecida, né? Pra frente. Ô, mulher, baixa. Ele é forte. Não é uma tentada que tu nem aponta. São moleque desgramado. Vai, feste! Vai! Olha só, meu marido, meu marido. Fumindo e gostoso. Que faz comida gostosa. Seu ridículo. Seu imbecil. Eu estava brincando com você. Não sei se eu quero ficar pobrinha. Não tão, não tão pobrinha. Mas eu estou aqui com você, amor. É, nem tão. Só que eu esqueci de falar uma coisa. Eu fui promovido. Eu não estou mais trabalhando aqui. Sério, amor? Você ainda quer abrir? Ai, que maravilha. As obras vão começar. Graças a Deus. Mas... A gente não está mais... Não, não está aqui. Não, não está aqui. Eu vi o que realmente importa pra você. Espero que você tenha conseguido buscar o que você sente. Isso aí. Sua beleza, seu cabelo, seu... Não, não, não. Eu já mereço que você... Eu sei. Eu sei. É por isso que eu estou nervosa. Mas, muito boa sorte. Amor! Fica comigo. Eu te amo. Me perdoa. Oi, amor. Tá bem? Tá. Moça, me dá um dinheiro, por favor. Estou com fome. Me ajuda. Então, se escuta, a gente me ouve. Você me ouve o que? O que aconteceu? Fabiola? O que aconteceu com você, Fabiola? Você está morando na rua? Eu estou precisando de comer. Eu só tenho isso de dinheiro agora no meu bolso, mas... Provavelmente você não vai aceitar Pix, né? Está vendo só que você fez comigo? Você arruinou a minha vida. É, não fui bem eu que fiz isso, não, Fabiola. Eu procurei fazer o melhor por nós dois, só que você... É iludida. Você só se importa com dinheiro. Só se importa com fama. Só se importa com status. Aí realmente ficou bem complicado. Você me abandonou. Eu não abandonei. Eu fiquei perdida nesse mundo. A questão é que... Vem, chegam algumas pessoas na vida da gente que mostram que... Nós somos pessoas boas. A gente tem valor, sim. E eu encontrei essa pessoa. E eu me arrependi tanto de ter perdido você. Pena. Eu queria dizer o mesmo, mas... Boa? Como é bom? Tudo bom? Essa é a Fabiola. Ah, Fabiola. É, ele me falou de você. Tudo bom? Essa é a minha esposa. Viu o apartamento? Vive. Você vai adorar. A gente tá procurando apartamento novo, sabe? Pra se mudar pra um apartamento melhor, né? É. Que calma nessas coisas agora, já que... Ele aumentou agora trabalhando nas empresas. Aumentou o dinheiro. Nossa. A gente ficou bem, né? Que bom. Você perdeu um partidão, tá? Pois é. Ele é maravilhoso. Eu espero que você fique bem. Espero que você veja o que realmente tem valor na vida. Boa sorte, Fabiola. Vamos. Tchau, tchau. Boa sorte. Nossa, como isso que eu estou infeliz. Olha esse homem que eu perdi. Todo amoroso. Eu perdi tudo. Eu não tenho mais nada. Ai. Ai. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada.